Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gil Diniz da página Carteiro Reaça. Estou passando aqui hoje para esclarecer alguns pontos e para tranquilizar os pré-candidatos do PSL em São Paulo sobre as notícias que saíram na grande mídia sobre a suspensão do registro do PSL no estado de São Paulo. Bom, pessoal, a executiva nacional e a executiva estadual do PSL já estão resolvendo esse problema. E lembrando, o Major Olímpio e toda a executiva aqui em São Paulo assumiram o partido em abril. Essa prestação de contas que não foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral é de 2016. Ou seja, nós não temos culpa desse procedimento que foi tomado ali em 2016, dessa prestação de contas. Nós estamos sanando aí essas irregularidades, as dúvidas, os documentos que os juízes solicitaram ao partido aqui em São Paulo. Então, fiquem tranquilos. Estamos trabalhando para fazer uma chapa completa a deputados estaduais, a deputados federais, ao Senado, à presidência da República, como vocês bem sabem. Eu sou pré-candidato aqui em São Paulo a deputado estadual e confio aí no trabalho da executiva estadual junto com a executiva nacional do partido. Então, aí passem a informação aos eleitores, aos simpatizantes e principalmente aos pré-candidatos que essa situação vai ser resolvida. Ninguém vai ser prejudicado por ações que a outra gestão no PSL tomou aí anteriormente. E nós seguimos trabalhando aqui no estado de São Paulo, principal colégio eleitoral do Brasil, cerca aí mais de 30 milhões de eleitores. E sem dúvida alguma, nós vamos dar uma resposta em outubro nas urnas referente a todo esse desmando que nós encontramos na política nacional e na política estadual aqui no nosso estado, o estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Então, fiquem tranquilos, nós já estamos cuidando disso, o pessoal aí do jurídico, do setor jurídico, já está trabalhando a todo vapor para resolver esse problema. E vocês sabem como que é, né? Para a gente, tudo é mais difícil, mas nós seguimos trabalhando e vamos conseguir o sucesso aí ao final. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo suspendeu temporariamente as atividades do Diretório Estadual do PSL. Isso por conta de incongruências na prestação de contas do partido de 2016. Nós assumimos o partido agora em abril de 2018. As nossas providências agora, que já estão sendo tomadas, foi a competente a ação contra a administração anterior, que já foi protocolizada. E nas próximas horas, o pedido de liminar, que ingressaremos aqui no TSE, que está sendo elaborado pelos advogados da Executiva Nacional do Partido, em conjunto com os advogados da Executiva Estadual. São documentos simples que poderiam ter evitado todo esse problema para o partido. Mas tenham a confiança todos os filiados, todos aqueles que participam dos diretórios municipais e, principalmente, a todos os meus pré-candidatos a deputados federais e estaduais. Nós temos 105 candidaturas a deputado federal e 141 candidaturas a deputados estaduais. Nós temos absoluta certeza que a justiça se fará com a concessão da liminar, para que daí, no curso do processo, possamos corrigir todas essas irregularidades. Muito obrigado pela confiança e tenham muita fé, continuem a fazer essa mobilização maravilhosa para modificarmos o destino do nosso país. E o destino do nosso país, o carro-chefe disso, será o PSL São Paulo, com toda a sua militância e com todos os seus pré-candidatos. Um bom dia a todos.